São quase 45 anos prestando um serviço de excelência em um setor vital para a economia brasileira, a construção civil. Aqui no Quim Mourão, em Águas de Lindóia, interior de São Paulo, você encontra de tudo. Lâmpadas, luminárias, materiais elétricos, ferramentas e um showroom completo com uma variedade enorme de pisos e revestimentos, um mais bonito que o outro. E imaginar que toda essa história começou por acaso. Nos anos 70, a gente trabalhava com secos e molhados. Na época falava armazém. E eu construí um salão para aumentar esse comércio e estive em São Paulo comprando as tintas e a parte elétrica para esse salão. E coloquei na frente ali do armazém e alguns clientes, oh, está vendendo tinta, vende fio, vende. Aí eu vendi aquilo lá e comecei a buscar toda semana um pouquinho de tinta em São Paulo e vende no armazém. Das tintas, que continuam aqui firmes e fortes, o Quim vende até pias, gabinetes e banheiras. Foi uma forma de diversificar as vendas e atender a uma demanda daqui da região. O trancel nosso hoje é material. 90% dos materiais a gente tem à pronta entrega. Isso nos porcelanatos, revestimento, piso em geral, louça sanitária, em tudo. E também facilitamos o pagamento, entrega rápida. Esse é o nosso diferencial. A criatividade sempre foi palavra de ordem aqui no Quim Mourão. Tem uma história, inclusive, que vem bem a calhar com isso. Lá atrás, há muito tempo atrás, os fabricantes de tinta encontravam dificuldades para colocar a tinta em latas porque elas não existiam mais no mercado. Vendiam naquelas barricas de 50 litros. Como era muito difícil para os consumidores levarem essas barricas, o Sr. Joaquim teve uma ideia até então inovadora aqui na região. Ele pegou jarros e começou a encher vasilhames dos clientes. Essa é uma forma de mostrar que nada é impossível para garantir um bom atendimento. Impossível também é sair daqui sem um produto em mãos. Hoje, na região, é o melhor preço que se encontra na nossa loja, em todo o material. Para o Joaquim, a construção civil nunca vai deixar de rodar. É um dos motores da economia brasileira. E para se adequar aos novos pedidos e clientes, os planos aqui são ousados. A construção civil, além de empregar muita gente, mexe com diversos materiais de acabamento onde movimenta toda a indústria. Vamos ampliar a loja, sempre inovando e aumentando o número de lojas. A gente pretende aumentar o número de lojas.